E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa! Eu tô de boa, mano! Seguinte, galera, o vídeo de hoje, mais um dele vlog aqui pra vocês do canal E, mano, hoje eu tenho que ir lá no centro e tenho que fazer várias coisas Eu tenho que ir atrás de umas camisetas, mano, que eu tô fazendo pro canal As camisetas modelo preto, tá ligado? Que muita gente tava me pedindo E também, mano, se der tempo, eu quero dar uma passada no shopping Pra me comprar alguma coisa, pra me fazer com a XJ Por quê? Já faz muito tempo que eu não faço nada com a XJ, né, mano? E falando em XJ, eu já tenho uma ideia massa aí pra vocês Que eu tenho que ir lá no mercado pra comprar o que eu vou usar pra fazer um vídeo Cês vão curtir muito, beleza? Então, mano, não esquece de deixar o like no vídeo Já vamos deixar esses 50 mil likes nesse vídeo, beleza? E se você é novo, se inscreve no canal que você vai me ajudar muito, muito mesmo E caso você tenha alguma sugestão pra mim tá fazendo aí nos meus daily Que você gosta de ver eu fazendo e tal É só deixar o comentário também, beleza? Então, mano, vou nessa, é nóis! Aqui, ó, o cara que vai me ajudar aí atrás dessas camisetas Que agora eu preciso de umas camisetas novas, mano Que já tem muita gente me pedindo faz tempo pra Ah, mãe, vende camiseta preta, faz camiseta preta Só que, galera, não é bem assim fazer camiseta preta, mano É mais caro, tem que ir em lugar diferente Então já tô indo atrás disso aí, beleza? E em breve, mano, se Deus quiser Vai ter uma novidade aí pra vocês Que vocês vão curtir bastante, bastante mesmo Pelo menos eu tô animado, beleza? E o lance das camisetas por hoje A gente já resolveu o que tinha de fazer Agora, mano, eu preciso comer E, mano, como eu falei pra vocês Que eu queria comprar alguma coisa Pra fazer experiência com a XJ Eu já vou aproveitar, vou lá no shopping Que lá no shopping tem as lojas de brinquedo E já vou ver os brinquedos E também eu já aproveito e como alguma coisa, né, mano? Porque falar pra você, eu tô com uma fome do caramba, beleza? Então, vamos lá! Galera, acabei de chegar aqui no shopping E eu tenho que ir lá na loja de brinquedo Mano, faz tempo que eu não venho no shopping já, velho Faz quanto tempo que você não venho no shopping? Faz tempo já É bastante já, tempo já também? Porque, mano, no shopping aqui em Londrina Tipo assim, é tudo meio que igual, tá ligado? Tudo tem a mesma coisa, o mesmo bagulho Daí, quando eu venho É sempre porque eu já preciso comprar alguma coisa Ou porque eu tenho que fazer alguma coisa Por isso que eu pego e venho Então, agora eu vou lá na loja de brinquedo, mano Só que antes, velho Eu vou dar uma andada e vou ver se eu como alguma coisa Porque eu tô com uma fome Não comi nada até agora, nada, velho Nada, desde a hora que eu acordei Sem comer absolutamente nada Então, vou ver se eu encontro alguma coisa aqui pra me comer Não sei Eu acho que o Burger King caia bem, né, mano? Bom, vamos lá, então É aqui mesmo que eu vou comer Olha o rig nesse lanche, mano Olha o tamanho Grande, velho Mais as batatinhas aqui Vixi Qual que foi feita pra comer? Prontinho, galera Agora eu já comi Tô indo ali na loja de brinquedo Pra ver o que eu encontro Pra fazer o nosso desafio com a XJ Já tenho uma ideia em mente aí Pra um desafio com a XJ Mas é algo diferente desse que eu vou ver Porque se tiver alguma coisa assim Mais bacaninha ali Que dá pra fazer em dois, sabe? Que daí eu posso chamar Algum amigo meu Pra participar do vídeo e tal Mano, vocês devem estar se perguntando Por que que eu tô de blusa Porque eu nunca tô de blusa no vídeo Mas é que, galera Tá muito frio aqui em Londrina Só não tá mais frio que o coração das mina Mas, mano Tá frio, velho Tá muito frio mesmo Então por isso que eu tô de blusa, mano E mesmo assim Com essa blusa aqui A hora que eu tô andando de moto, mano Mas faz um frio Lascado Lascado, velho Um friozão foda, tá ligado? Faz tempo que eu não venho no shopping Então por isso Que eu tô meio perdido assim, né, mano Mas ainda vai achando, tá ligado? Quer dar uma voltinha aí, miga? Quer dar um rolê? Não sei Tem outro aqui, ó Esse aqui é uma BMW, filho Eu posso andar, moça, nessa moto aqui? Pode Posso mesmo? Pode Mas aqui eu não posso Não É porque eu gosto de moto Eu só posso andar na caminhonete Mas se o beirado eu quero que eu quero que eu quero que eu quero que eu quero 80? É Será que eu tô com 80 quilos? Eu não tô com mais Eu tô gordo Mas não cabeu aqui, não? Cabe, ué Por que a mão? Como é isso? Como que anda? Seguer, tá? Ah, não sei É, dependendo Sério? Ó, só entrar e acelerar Mas daí eu tenho que sentar Aqui E dirigir aqui? Isso Ah, moleque Engatei o câmbio aqui Agora vai Eita Caralho Porque a sua tho Meu Deus Então güzel Suicose O Este O O O O Ai, 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 vai, vou estacionar aí agora pra manobrar, hein? Oi? Tô vendo eu achar a ré aqui, né, que a ré tá no meio das minhas pernas. Ó, já tem ré. Já tá pra cima, vira um pouquinho pro lado. Já tá ré, pisa. Coloquei neutra. Tem neutra? É melhor que a Tudê, a Tudê nem pega direito. Ih, não vai não, tio. Ih, a frente não vai mais não. A frente não vai mais. Deixa eu sair, deixa eu abrir certo aqui meu veículo. Com licença. Ó, meu Deus. Ai. É, esse carrinho aqui anda, mano. Depois de causar um monte ali com o carrinho, mano, já entra na loja de brinquedos, né? Tá pique louco mesmo aqui. Foda que aqui não tá na gringa, né, mano? Aqui os brinquedos é mais caro, aqui no Brasil, né, mano? Vamos ver se não é, acha alguma coisa legal aqui pra nós fazer, mano. O que que tem aqui? Joguinho de futebol. Discobol, não. O que que esse fliper é uma bola? Joguinho de bola. Nossa, um Buzz Lightyear, velho. Olha que louco, mano. Só que bem pequenininho. O tamanho do meu dedo, ó. Eu tinha um grandão, tipo esse aqui, ó. Ele fazia de tudo, mano. Fazia muita coisa. Nossa Senhora, o que que é esse aqui? É um helicópterozinho. Só tem de Fórmula 1? Tem de carrinho normal? De carrinho normal. Esse aqui é o de carrinho normal. O que que você aprontou, Miguel? O carro tá doido, tio. Tá rodando, desliga ele. Esse é da hora. É um jogo de tortada na cara. Eu sei que o Edu tinha comprado um desse lá nos Estados Unidos. Eu não sabia que tinha aqui no Brasil também, não. O que que é esse fala aí? Então, esse fala aí também eu achei que ele é estranho. É divertido o jogo de pronunciar palavras. Só que você tem que colocar um negócio na boca, ó. Ah, tem que colocar um negócio pra falar enrolado. Isso. É pra pessoa se perder no meio do jogo. É, daí eu vou colocar isso aqui, eu perdi, eu vou ver assim. Não, a gente lava, mas mesmo assim, não. Ela falou que tem um jogo aqui que chama Se Vira. Vamos ver esse jogo. Você se vira. Você se vira? É só isso, o jogo? Aqui. O legal do jogo, por quê? É um tabuleiro curto, né? São poucos. Olha lá, tão brincando as crianças. Mas cadê a torta? Elas tão brincando sem torta, tem que ter uma torta lá. Ó, é assim, eu tiro uma... Nós somos contra o outro. Eu tiro uma, tenho assim, uma rodada pulando. Tem que ficar pulando. Com a língua pra fora, com a carta aqui. Se não fizer perder, sai fora, entendeu? É um jogo de você tem que se virar. É divertido. Se vira o nome do jogo. O que vocês acham, galera, desse jogo? Galera, vocês viram aí o brinquedo que dá pra gente fazer em vídeo em dois? Então vocês pegam e comentam aqui abaixo. Se vocês gostou, que eu volto aqui e pego alguma coisa pra gente brincar, mano. Pra gente fazer um vídeo aí. Vocês também podem comentar quem que vocês querem que participa junto comigo no vídeo, mano. Que vai ficar bem bacana mesmo, beleza? Eu já saí de lá da loja de brinquedo, mano. Pessoal, foi bem gente boa com nós. Entendeu? Nós no Abô e tal, conversou. Só que antes de eu ir embora aqui do shopping, mano, eu não posso ir embora sem antes fazer uma coisa. Eu preciso tomar aquele milkshake de Ovo Maltini, mano. Do Bob's. Não é propaganda não, mas eu gosto do milkshake. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que comprar um. É, galera. Não foi dessa vez. Tá reformando. E eu não vou conseguir tomar o milkshake que eu queria, mano. Bom, vamos lá pra casa agora. Por hoje já deu, tá ligado? Tô cansadão. Chegar em casa lá, minha mãe tá me esperando. E galera, o vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. Só vou pagar o estacionamento ali, mano. Já vou lá pra casa, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela que você vai me ajudar muito, beleza? E até a próxima e valeu. Fui, mano. E até a próxima e valeu.